E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera Quem falou que o evento tinha sumido? O evento voltou galera, olha isso daí ó, olha isso daí ó O evento, vamos lá, vamos invadir com tudo lá, eu estou com esses itens aqui galera, não sei o que tem pra gente lá tá galera Vamos ver se o bicho vai pegar lá ou não tá, deixa eu pegar meu controle aqui, valeu galera, vamos com tudo lá e... Conta com a sorte né galera, conta com a sorte, essas roupas mal trapilha aqui né galera, vamos botar o acelerar aqui Galera, eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição se não for inscrito ainda, beleza, e marca aquele sininho Vamos lá, vamos com tudo aqui ó galera, deixa no comentário aí o evento de vocês se tá aparecendo ou não tá galera Galera, eu tenho um evento aqui da caixa de ajuda também, beleza, beleza, a gente vai fazendo umas paradinhas aqui ó Vamos tentar pegar aqui, o que tem de bom aqui pra gente aqui ó, deixa eu agitar aqui o microfone, pá Ficar centralizado pra no áudio ficar maneiro né galera, e olha lá já já, que isso Já sujou a gente galera, olha isso Caraca moleque Para daqui a carne de pescoço mesmo hein Que isso moleque Já era filho Já acabou com a gente Já acabou com a gente aqui bonito Que evento doido é esse parceiro Veria, vamos pegar as frutinhas aqui né galera Vamos ter que pegar as frutinhas aqui que eu não sei qual é desse evento aqui ó Vai vir os gordões com certeza Vamos pegando aqui as frutas aqui pra gente poder se alimentar hein galera Agora já era, já deu ruim Agora já era, já deu ruim É o que que vem aqui galera, é o que que vem aqui, um verdinho Galera que porra é essa Que putos Subimos de nível aqui, não precisou nem Rapaz Moleque Ainda bem que subimos de nível aqui, mas olha só racha cuca como tá galera Vamos ver aqui o que a gente vai fazer aqui agora da vida né galera Olha lá Tem um montão, tem um... Ih moleque Que isso Olha quantos cara Que isso galera Vou ter que em casa me limpar aqui Que senão não vai dar pra passar desses putos aqui não Beleza, show Beleza, quebra eles aí ó Rapaz Tem que meter o pé aqui ó A gente não pode atrair eles galera Caraca moleque Veio outro gordão galera Mete o pé aqui tuba Mete o pé aqui Vamos pegar logo aqui as paradas aqui ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Racha cuca neles Racha cuca neles Caraca, muito gordão galera Que evento é esse galera Ih moleque, mais Deu ruim Deu ruim galera Não tem como passar por eles não Deu ruim Malandro Que doideira cara Infelizmente o barão teve que ralar peito galera Você teve que ralar peito Eu vou em casa buscar coisa boa Vamos ver aqui cara Se a gente tem alguma coisa boa aqui nessa parada aqui Pra gente porra Pegar eles ali galera Vamos ver O problema é que ele tá sujo galera Não tem armadura Vou gastar muito Muita parada aqui galera Vamos aqui né Vamos aqui ó Vamos aqui na parada aqui ó Vamos ver aqui Vamos ver aqui ó 99, 44 Vamos comer essas frutinhas aqui galera A gente fica full ali naquele bagulho lá Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos botar um corre lá né galera Depois a gente vai pra casa aí Ver o que a gente faz ali dentro de casa Tá galera Porque eu vou zerar aquela porcaria lá Não aceito essa porra não No evento novo cara O evento novo Rapaz Beleza Show de bola Vamos ver aí Se a gente consegue pegar alguma parada maneira aqui Nessa parada aqui Beleza Beleza Já veio Já veio um candango aqui Atrapalhar Arranca o curuco dele Cara Arrancamos o braço galera Arrancamos o braço Beleza Show Não tem jeito A gente tá fedendo pra caraca Se passar longe deles Ele vem Sente o cheiro Olha lá Falei Beleza Show E aquele ali Chega aqui perto aqui A gente Caraca A cabeça do puto Foi longe pra caramba Vamos ver que tem coisa de boa Aqui pra gente Vamos ver Pelo menos tem que ter uma coisa boa Aqui pra gente Um racha cuca Uma pistola né galera Vamos ver Vamos ver que se Tá bom Tem o facão Vamos trocar aqui O nosso Aquela arma ali Pelo facão Tá galera Beleza Vambora pra nossa base Lá Se equipar né galera Ó Se a gente ficar parado O cheiro sai galera Impressionante isso Eu também já fui baleado né galera Não me liguei nessa parada aí Eu tinha que ter tomado um banho antes Mas já fui baleado Vamos lá Vamos lá Deixa no comentário Quem já foi nesse evento aí Tá galera Deixa no comentário aí Quem já foi Ih propaganda aqui galera Vou chamar na propaganda Vou me entrar aqui galera 11 aqui Show de bola É moleque Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Nós subimos de nível Abriu uma parada aqui Pra gente aqui ó Tá galera Nível 51 Abriu uma parada nova Aqui pra gente Aqui ó Tem o gerador Dá pra gente pegar Beleza Fiação Facão galera Abriu o bagulho do facão Aqui ó Todo mundo sabe que o tubarão Se amarra no facão ali Então Já vai dar pra gente Poder fazer brincar Nosso facão ali Com aquele couro ali Aquele couro É mais complicado Mas É fácil também De fazer ele né galera Olha isso Chegamos aqui Galera Eu corri tanto atrás Do cachorro E ele tá aqui Esperando tuba galera Olha isso Vamos pegar ele Pegamos ele aqui Vamos lá Na nossa base lá galera Pô Deixei o outro cachorro lá Sem comida Será que ele vai tá lá ainda galera Será Ele tá vivo Show de bola galera Vamos ficar com dois cachorros Ha 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 Moleque Olha isso galera Dois dogzinhos galera Dois dogzinhos Beleza Marrom Nikita Rapaz Vamos ver os nomes Vamos deixar Nikita mesmo galera Vamos deixar Nikita mesmo Uma fêmeazinha galera Uma fêmea cara Que lindo moleque Que lindo Vamos botar comida aqui pra eles Aqui ó Tem que ser carne ou frango Ali cara Dois Show de bola Vamos pegar um franguito Lá pra ele Lá galera Vamos pegar frango aqui Pra ele lá Beleza Show Vamos pegar frango Frango Joga essas paradas pra cá Vamos comer essas paradas aqui Show de bola Vamos dividir Esse Vamos dividir esse frango aqui ó Vamos botar sete frangos Lá pra ele lá Vamos botar só sete frangos E vamos ver Vamos ver Papai tá chegando Papai tuba tá chegando Caraca moleque Caraca moleque Olha lá Show Papai tuba chegou Botou um frangão aqui Show de bola Olha isso galera Hahaha moleque Que isso Olha isso cara Scooby Ó Um casal Malandro Hahaha Ela falou comer galera Cara é muito top Cara muito top mesmo Olha isso Cara Impressionante isso cara Fica olhando ali Vamos ver eles ali Vamos ver até que hora Vamos ver aqui ó galera É aqui é um cachorro adulto Rapaz Essa conta aqui Cara tô com machucada aqui na perna aqui Esbarrei aqui na cadeira Hum Doeu hein galera Doeu Acabou de comer Beleza Show de bola galera Eu vou fazer o seque Vou tomar um banho aqui galera Vou tomar um banho E eu vou invadir já já Aquela parada lá galera Aqui tem um vendedor né galera Aqui tem um vendedor aqui Vamos tomar Vamos tomar uma ducha aqui galera Vamos tomar uma ducha aqui Beleza Show de bola Essa vai ser a parada né galera Essa vai ser a parada aqui Vou me equipar No próximo vídeo Eu vou invadir com tudo lá Tá galera Beleza Cadê? Equipa aqui ó Vintão aqui Vamos beber água aqui Show Joga quatro pra cá Vamos guardar essas paradas aqui Tá galera Vamos guardar essas paradas aqui ó Porque é importantíssimo É importantíssimo Corda Beleza Eu fiz uma Meio que uma bagunça aqui Tem mais corda pra cá Show Pega aí ó Vamos jogar essa Essa parada aqui Isso Isso aí tudo Organiza a caxanga aí Pra ficar top hein galera Organiza a caxanga aí Olha aí ó Como é que dá pra gente fazer Os facões aí de boa Tá galera Dá pra fazer o facão Tranquilamente Beleza Vamos lá Pedregulhão Pra gente poder fazer Nossa base aí ó Tem bastante pedra galera Tem bastante pedra ó Tem essa carne aqui Dá pra gente Vamos aproveitar E equipar nossa base aqui Ajeitar nossa base aqui Nessa parada aqui Rapidão Vamos ver aqui ó Aqui a gente joga Joga a cenourinha aqui ó galera Joga a cenourinha Pra fazer a cenourinha Beleza Show A gente tá com quantas de cenoura aqui galera Tô com quantas de cenoura aqui Vamos ficar com oito aqui só E a gente pega aí Nada galera Tem que botar mais cenoura aqui tá Vamos pegar aqui Vamos pegar vinte aqui E a gente fica com cenoura ali né Beleza Show Show de bola Joga essa carne pra lá né Que essa carne crua Vai poder ajudar o nosso Vamos jogar pra cá Joga pra cá Pega isso aqui Pega isso aqui E vamos jogar aqui né galera Vamos jogar aqui ó Show de bola Galera Vamos lá Vou encerrar o vídeo lá nos cachorros aqui ó Conseguimos Ha 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 Moleque Olha isso Topzera Topzera Sai daí ó Vamos lá Vamos ver aqui os nomes aí ó Galera A gente encerra o nosso vídeo aí Valeu É aqui pô Na mão Beleza Olha isso Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Tchau E aí Tchau